Você bebe água regularmente? Procura cuidar dos seus zins? Toma bastante água devido a estar muito quente, né? E também hidratação, hidratar é bom para a pele, para o cabelo, para a unha, manter aquele xixizinho legal. Tem que cuidar dos zins. Tem que cuidar, porque muitas das vezes quando a gente não bebe água, às vezes até se segurar o xixi incomoda, né? Se bebe água e não fazer xixi não adianta. Então é o que eu recomendo beber bastante água nesse calor, e não só no calor, porque geralmente no frio a gente esquece de beber água, não dá sede, mas tem que beber água do mesmo jeito. E beber água precisa fazer parte da nossa rotina, né? Precisa fazer parte do nosso cuidado diário, porque a hidratação é muito importante para a saúde de todos os nossos órgãos, né? Não só do rim, por exemplo. Então o nosso corpo necessita de água para sobreviver, a gente não pode negligenciar essa informação, não. É, eu sou tipo uma pessoa esquecida. Sim. Não bebe água regularmente? É. Aí eu lembro, aí eu bebo. Já teve problema nos rins alguma vez? Não, graças a Deus não. Beber água é crucial para manter a saúde renal e prevenir complicações associadas à desidratação e a formação de pedra nos rins. Com o início da seca, consequentemente o clima muda, o calor toma proporções significativas. Cuidar do consumo de água diariamente é de extrema importância. Nesse mês, assim como todos os outros, temos que cuidar muito dos nossos rins, tá? Então os rins, eles têm um papel vital na nossa vida, na nossa qualidade de vida. E um dos problemas que a gente enfrenta muito agora nesse período são os cálculos renais. Então a água é o principal fator para evitarmos a formação dessas pedras no rim, desses cálculos renais. Os cálculos renais, eles podem ficar nos rins ali silenciosamente, não causar sintoma nenhum, é o que acontece na maioria das vezes. E em alguns casos ele pode causar sintomas. Quando o cálculo renal está causando sintoma, isso é um alerta porque o paciente pode estar perdendo função renal. E para a gente evitar isso, a gente tem que tomar muita água. Então essa é a principal função da água em se tratando dos rins, né? Em cálculo renal. Tomar água é primordial, mas a quantidade em litros varia muito de pessoa para pessoa. Observar alguns fatores no próprio corpo ajuda muito com o autocuidado. A principal dúvida que a gente tem em casa, né? Quanto de água eu tenho que tomar para eu ficar saudável, para eu evitar a formação dessas pedras no rim? Então é mais ou menos assim. Cada pessoa tem um organismo diferente, tem um metabolismo diferente, que às vezes é mais rápido, às vezes é mais lento. Às vezes a pessoa pratica atividade física, então vai acelerar mais o metabolismo, ela vai gastar mais energia, ela vai precisar de mais água. Então o ideal é, em média, pelo menos uns 3 litros de água. Mas o que eu falo para todos os pacientes? Observem a cor do seu xixi. A urina tem que estar parecendo água, tá? Então tem que estar muito claro. Então, por exemplo, um paciente que faz muita atividade física, não adianta ele tomar só 3 litros de água, porque o metabolismo dele é muito acelerado. Então ele vai ter que tomar mais do que isso. Uma pessoa que não pratica muita atividade física, que não tem uma vida tão ativa, ou que mora em uma região mais fria, mais do sul, ela acaba tomando menos água. Então o ideal é sempre observarmos a cor do nosso xixi. Ele tem que estar bem claro, praticamente parecendo água. Se estiver amarelado, está errado. O paciente está desidratado. Nesse cenário, muitas pessoas acabam acometidas não apenas por problemas nos rins, mas como também com infecção urinária. Doutor Bruno deixa algumas dicas que podem evitar tais problemas. É mais ou menos assim. A infecção urinária, a gente tem um mecanismo de defesa contra ela, que é qual? É como se fosse um rio, tá? O rio que a correnteza corre bem, que a água flui bem pelo rio, ele não fica sujo, ele não acumula bactéria, não acumula sujeira. Um rio parado acumula sujeira, acumula cálculo, acumula bactéria, e aí acabam sendo aumentada a proporção de infecções urinárias. Qual que é o ideal de tomar água? Então a gente toma bastante água, deixa a urina bem clara, não segura a urina. Então sempre que der vontade de urinar e ir no banheiro, tá? Então quanto mais a gente pensar que o rio vai correr bem, melhor vai ser essa profilaxia, né? Que a gente faça prevenção para a infecção urinária. A bebida alcoólica, a gente tem que tomar cuidado porque desidrata muito o paciente, faz uma desidratação ali, rebote depois, tá? Então a gente acaba urinando menos depois. Isso tudo vai favorecer infecções urinárias. Atividade física vai aumentar nosso metabolismo, vai fazer com que a gente urine mais, e também vai favorecer a gente não ter infecções urinárias. Então o principal é tomar água, atividade física, não segurar urina, tá? E sempre atentar para qualquer sintoma de infecção urinária, qualquer dor, né? Então a ardência para fazer, às vezes, alteração na coloração da urina, sempre procurar um médico caso veja alguma alteração desse tipo, né? Só esse mês, até o momento, já foram realizadas cerca de 20 cirurgias nos rins aqui em Nova Mutum. São números alarmantes pela população da cidade. Beber água regularmente pode salvar vidas e evitar as tão temidas cirurgias. Isso, principalmente em se falando de pedra no rim, né? Os cálculos, a gente sempre tenta um tratamento inicial, né? Sem cirurgia, mas alguns cálculos, eles acabam obstruindo o rim, impedindo que o rim trabalhe, né? Ou fazem com que ele trabalhe sob alta pressão, e o paciente acaba perdendo função renal, né? Então, existem muitas pessoas, em algumas populações, até 20% da população tem problema no rim, por pedra no rim, né? A porcentagem de pacientes desse tipo que se convertem para a necessidade de um procedimento cirúrgico é altíssima também, né? Então, o ideal é essa prevenção que a gente está comentando para evitar uma cirurgia, por mais simples que seja cirurgia, uma cirurgia laser, não tem corte, tudo bem, mas é um procedimento cirúrgico que a gente tem que evitar.